Fala galera, tudo beleza? Franco Gameplay aqui na área para mais um vídeozão de jogos baratos e hoje eu trago para vocês a continuação da promoção de Páscoa que está rolando lá na Playstation Store. As ofertas vão até o dia 26 de abril e nesse vídeo reunir alguns jogos bons e baratos por menos de R$ 40,00 que você pode comprar e com certeza vai se divertir bastante. Mas antes da gente ir para o vídeo já deixa o seu like, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui e feito tudo isso sem mais enrolação, vamos aí às ofertas de hoje. E começando aqui o nosso vídeo com o Yakuza Kiwami 2 que ele está saindo hoje por R$ 25,05 batendo em 70% de desconto e sem dúvidas é mais um excelente jogo que vale a pena demais comprar. Depois temos o Shenmue 3, é um excelente jogo também de aventura com uma narrativa muito rica na história, ele está saindo por R$ 22,42 batendo 85% de desconto. Dando sequência aqui no vídeo agora temos o Assassin's Creed Chronicles na versão trilogia que vem os três games da franquia, sendo aí o China, o Índia e também o Rússia. Esse game é diferente dos demais jogos da franquia de Assassin's Creed, na verdade ele é em 2.5D com aquela câmera lateral e ele é mais relativamente para você resolver puzzles e também trabalhar mais no modo furtivo. Esse jogo é sensacional, eu gosto bastante, inclusive tem gameplay deles aqui no canal, o link vai estar na descrição, depois passa lá e confere. E essa versão desse pacotão está saindo por R$ 37,35. Depois temos o jogo Wood Outlawers e Legends, mais um excelente jogo também, saindo por R$ 20,98 na versão base. Prey também é mais um ótimo jogo de ficção científica e muito tiroteio, saindo por R$ 37,37, alcançando aí 75% de desconto. E agora também temos o último jogo da franquia de Desornored, A Morte do Estranho, saindo por R$ 29,90 com 80% de desconto. E agora também temos o Overcooked de 1 e 2, saindo por R$ 34,90, batendo 80% de desconto. E se você gosta de jogar aí em modo cooperativo local com os amigos, ele é compatível com até 4 jogadores e sem dúvidas vale a pena demais comprar esse jogo, principalmente para você se divertir com a família. Assassin's Creed Rogue na versão Remastered, saindo por R$ 26,39, alcançando aí 67% de desconto. Depois temos o Sniper Elite 4, R$ 31,99, batendo 90% de desconto, um excelente jogo. E também temos o pacotão do jogo Unrival, que vem o primeiro e também o segundo jogo da franquia, saindo aí por um bom preço, R$ 31,98. Horizon Chase Turbo, aquele ótimo jogo brasileiro de corrida em modo arcade, saindo por R$ 13,98, batendo 80% de desconto. Mortal Kombat X na versão base, saindo por R$ 17,87, alcançando aí 75% de desconto. E também temos o XCOM 2 na versão Collection, saindo por R$ 35,99, ele vem além do jogo base, também as DLCs aí completinha para você poder jogar. Injustice 2, também mais um ótimo jogo de luta, tem gameplay desse jogo no canal, também é sensacional, saindo por R$ 17,98, batendo 85% de desconto. Depois temos o 7 Days to Die, saindo por R$ 17,95, alcançando 90% de desconto. E é um ótimo jogo também de sobrevivência em mundo aberto, repleto de zumbi para a gente poder derrotar. E claro que não poderia ficar de fora o morcegão, o Batman Arkham Knight, saindo por R$ 11,99, com 80% de desconto. E também agora temos o Alien Isolation, saindo aí por R$ 19,99 e é mais um sucesso da SEGA. Lego Marvel Super Heroes, quem conhece sabe que esses jogos de Lego são muito caros, saindo por R$ 19,99, batendo 75% de desconto e está em um ótimo preço. Titanfall 2 na versão Ultimate, saindo por R$ 17,84. E seguindo aqui a lista com o jogo Tennis World Tour, saindo por R$ 14,95, com 90% de desconto. E agora também temos o Homer Front, saindo por R$ 19,95, alcançando 90% de desconto. Ark Survival Envolved, saindo por R$ 24,87, com 75% de desconto e é um ótimo jogo de sobrevivência em mundo aberto, repleto de dinossauros. Dragon Ball FighterZ, mais um excelente jogo da franquia Dispensa Comentários, saindo por R$ 39,98, batendo 84% de desconto. Naruto Chuburuto Shinobi Striker, mais um grande sucesso da franquia, saindo por R$ 24,99, batendo 90% de desconto também. All Way Out, aquele bom jogo também da EA, de modo cooperativo para até dois jogadores, que você tem que fazer tudo aí junto com seu amigo, em tela dividida para poder progredir no jogo. Ele está saindo por R$ 29,90, com 80% de desconto. Assassin's Creed Unity, saindo por R$ 29,99, batendo 70% de desconto também. E o Marvel Avengers, o polêmico jogo aí da nossa consagrada Crystal Dynamics, saindo por R$ 39,90, com 80% de desconto. Outlast 2, um excelente jogo de terror, eu gosto bastante, saindo por R$ 29,90, com 80% de desconto também. E um dos melhores jogos de Assassin's Creed, na minha opinião, o 4, o Black Flag, saindo por R$ 29,99, com 70% de desconto. Battlefield 1, também mais um grande sucesso da EA, saindo por R$ 31,59. I Cry Primal, é aquele para quem gosta de jogos aí ao estilo era pré-histórica, saindo por R$ 32,99, com 67% de desconto. E agora, para fechar aqui o nosso videozão com chave de ouro, temos aí um excelente jogo, o Metro Exodus, saindo por R$ 29,90, batendo 80% de desconto na versão base. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um videozão, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do seu likezão, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui. Lembrando que na descrição tem mais outras promoções para PC e também para Playstation, além também, claro, dos jogos grátis. Depois passa lá e confere tudo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo video. Um grande abraço, valeu e fui!